Oi rapaziada, como vocês estão tranquilo? Aqui quem fala é o Emerson do canal Emerson Weasley O canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje eu vou trazer pra vocês duas notícias, uma envolvendo o Brian Gaspazinho E a outra envolvendo o Bozinho, o rei da bregadeira O cara que está estourado em todo o Brasil Mas antes de dar um vídeo, eu gostaria de vir a vocês e deixar seu like, se inscrever no meu canal e ativar as notificações E me seguir lá no meu Instagram, Emerson Youtuber Pois lá você fica sabendo mesmo antes de um vídeo ser postado Então, deixa de mais nem menos, roda a vinheta e vamos logo ao vídeo Então rapaziada, a notícia de hoje é sobre Brian Gaspazinho Isso mesmo, ele está vindo aí com super clipe, velho Isso mesmo, super clipe, porque eu assisti algumas partes E aqui pra nós, gostei demais porque as cenas que eu assisti são muito boas E ele liberou essas partes aí pro público, pra o público poder assistir E os fãs admirar um pouco e esperar ansiosamente Eu estou aqui já esperando, porque eu sou muito fã do Brian, velho Isso mesmo, sou muito fã mesmo, porque eu achei ele encantar demais E ele deixou um pouco do clipe aqui, eu vou deixar aqui pra vocês Assista e comente aí o que vocês acharam Eu mesmo gostei demais, mas antes de você assistir, eu gostaria que vocês deixassem logo esse like aí, velho E se inscrevesse no canal Já fez isso? Então, vamos lá ao clipe do Brian Se tu não me conhece, me apresento com prazer Eu sou o Brianzão, o pretinho do poder Pra esse clipe, eu escolhi três músicas do meu último álbum Que são as músicas que mais estão funcionando nos meus shows Que se chama Vem Provar do Pretinho Que fala do cara pegador Que fala do pretinho do poder O cara que é pura azaração Passa a mão devagarinho A segunda música é o Pinto Morto História de um amigo meu Tá pegando duas, eu não pego nenhuma, negão Tô tentando dar, negão, não dá nada Eu tomo azulzinha, tomo vermelhinha, tomo verdinha Não dá nada, negão Ele não responde Ela já fez de tudo pra tocar esse trombone Mas é algo assim, que é um filme de curta-metragem E a terceira música é A Lei é Seca Que fala da galera que bebe e vai dirigir Que você sabe, se beber, não dirija A lei é seca, mas a água é dura A lei é seca, mas a água é dura A lei é seca, mas a água é dura A lei é seca, vá, 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 vá Dura, 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 dura Mas a água, vá, 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 vá Oi! Deixa o cara, vai? Isso mesmo, ele usou suas redes sociais Para falar que está vindo um app novo dele aí Com seis músicas novas Mas ótima semana a todos Ótimo meio de semana a todos Já vou começar os trabalhos mais cedo hoje Daqui a pouco Vou começar a gravar o novo EP do Boyzinho Rei da Brigadeira Que está vindo aí Vou lançar quatro ou cinco músicas Prometo que vai ficar muito massa Vou me dedicar bastante Para a gente empurrar os graves desses paredões Dois dessas raves de tudo aí Tamo junto família Ótimo dia, ótima semana Eu já estou aqui esperando Porque o Boyzinho está estourado Está levando a rochadeira aí Para todo o canto do Brasil E essa trip do Boyzinho é boa demais Ainda mais aquela música É imprevisível da trip da periferia Que eu gosto demais Porque é uma mistura de A rochadeira com rap É uma mistura que eu gosto demais Eu particularmente gosto muito do rap E da rochadeira eu amo Então essa mistura ficou muito top Vou deixar aqui um trechinho da música Para nós ouvir um pouco Vamos lá Então vocês ouviram Falar a verdade A música Essa música velho É top demais Eu amo demais Essa música E Boyzinho Felicidades para você Cara Que você faça muito E muito E muito sucesso Porque Como ele fala Desde que ele lançou Abregadeira lá em 2013 Que foi velho É estourado Essa brigadeira do Boyzinho É top demais E eu curto muito Então Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E se gostou Daquele like Se inscreve no meu canal E compartilha esse vídeo E me segue lá no meu Instagram EmersonYoutuber Para você ficar sabendo Antes de o vídeo ser postado Tchau 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 Tchau